E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e esse é mais um Tira a Dúvida de Shell, dessa vez com a pergunta do nosso colega André Amaral, lá da comunidade DebsXP, que está com a gente desde o início, né? E ele deixou lá em blauaraújo.com.br a seguinte pergunta. Blau, quais são os parâmetros especiais do Shell que, apesar de menos conhecidos, você acha muito úteis? Poderia dar um exemplo de seus usos? Posso sim, André, e desculpa aí pela demora de responder. Você fez a sua pergunta dia 16 de fevereiro, mas eu entrei num turbilhão aqui. Eu cheguei a falar com você, né? Mas eu estou deixando também para o pessoal que está vendo a data da sua pergunta e realmente não deu para responder antes, né? Até porque é um assunto muito especial, um assunto muito importante e eu queria fazer algo bastante caprichado. Mas vamos lá então. Antes de responder, né? Mais uma vez, antes de responder a sua pergunta, é como sempre a gente aqui tem que dar aqueles recados. E o primeiro, é claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, ajude o nosso canal a ganhar relevância. E se você não tiver, achar que não deve compartilhar com os amigos, porque você não gostou, compartilha com os inimigos. É uma boa também para ajudar o canal a crescer. Também deixe o seu like ou o seu dislike, se você não curtir, não tem problema. Tudo isso é engajamento. E inscreva-se no canal para ficar ligado aqui nos lançamentos, né? Tanto nos cursos livres e gratuitos que a gente publica aqui no canal, quanto novidades como o Tira a Dúvida de Shell, né? Bom, também por falar em YouTube, o YouTube, para quem produz qualquer coisa, é uma tragédia, né? E se não fosse o apoio que a gente recebe aqui da comunidade em torno desse trabalho nosso, não seria, nada disso seria possível, tá? Esse trabalho só é possível porque a gente tem pessoas que dão o seu apoio financeiro, seja pontual, seja regularmente lá pelo Apoia-se, ou também, principalmente, aquelas pessoas que estão sempre fazendo as suas inscrições nos cursos ao vivo, sempre que a gente lança uma nova turma. Então, para ficar ligado nisso tudo, então, para descobrir como apoiar o canal também financeiramente, observa ali os links na descrição, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem lá os links e até, eventualmente, os lançamentos dos cursos. E se você quiser participar dessa série do Tira a Dúvida de Shell, é só deixar a sua dúvida lá no comentário em blauaraújo.com barra TDS, ok? Muito bem, então vamos entender a pergunta do André. Lendo novamente, blau, quais são os parâmetros especiais do Shell que, apesar de menos conhecidos, você acha muito úteis? Como sempre, a gente faz uma pequena análise da pergunta e, dessa vez, a gente precisa deixar claro o que é parâmetro, o que são os parâmetros, para entender o que são os parâmetros especiais e, principalmente, quais são os seus usos. Eu não gosto de classificar as coisas, sempre relativizando, comparando. É muito útil? É mais útil? É menos útil? Eu acredito que se existe é porque tem um uso. E se tem um uso, é uma questão de você descobrir, no seu dia a dia, aquilo que vai ser usado mais frequentemente. Você até pode dizer isso, é um uso mais frequente, mas cada caso é um caso. Então, eu não considero que haja algo que seja muito útil e também considero que o desconhecido também é relativo, viu, André? Mas vale a pena a gente conhecer esses parâmetros que você considera menos conhecidos, porque, na verdade, nem são muitos, são só sete. Sete parâmetros especiais. Se a gente descartar dos parâmetros, dos parâmetros posicionais, sobram apenas sete parâmetros especiais. E esses parâmetros especiais são muito utilizados, com exceção de dois, que a gente vai ver agora, que nem são os que, na minha opinião, deveriam ser os mais conhecidos. Porque o maior desconhecimento que eu costumo observar por aí é justamente das outras formas de utilizar os parâmetros especiais mais conhecidos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Está certo? O André continua aqui perguntando se eu posso dar exemplo do seu uso e é exatamente porque a gente está aqui para isso. Ok, André? Manda bala aí nas perguntas que a gente vai ter o maior prazer de tentar responder. Então, vamos lá. O que são os parâmetros? Na verdade, qualquer dado que esteja no ambiente de uma sessão do Shell é um parâmetro. E aqui eu estou falando de dados especificamente aqueles de uso genérico. Quando você cria, por exemplo, uma variável, você está criando um parâmetro. Quando você manda um argumento para uma sessão do Shell, através da invocação de um script, por exemplo, você está mandando um dado para a sessão do Shell que vai ficar registrada em um parâmetro. Então, tudo que é dado genérico armazenado no ambiente da sessão ou registrado no ambiente da sessão é um parâmetro. Agora, variáveis, como eu disse, são parâmetros, mas nem todos os parâmetros são variáveis. Mas a diferença vai ficar caracterizada justamente pelo identificador que vai ser utilizado para apontar para esse dado, a identificação do dado. Se esse identificador for um nome, o dado vai ser uma variável. Se esse identificador tiver outro tipo de conjunto de caracteres para formar essa identificação, a gente está falando de um parâmetro. Mas, para entender a diferença, a gente precisa entender o que é nome. Porque nome é um conceito bem definido na nomenclatura, na terminologia do Shell. Nome é um identificador composto apenas por caracteres maiúsculos e minúsculos não acentuados, que são aquelas letras que estão na tabela ASQI. Também pode conter o caráter sublinhado ou underlined, como eu coloquei aqui entre parênteses, esse caráter aqui. E também pode conter números, só que esses números não podem aparecer na primeira posição do nome, como o primeiro caráter do nome, nem como sozinhos identificando o nome. Então, esse é o conjunto de caracteres que pode aparecer em um nome. E se um dado for identificado por um nome, ele será chamado de variável. Por isso que toda variável é um parâmetro, mas nem todo parâmetro é uma variável. E o que sobra para identificar o restante dos parâmetros que não são variáveis? Basicamente, identificadores que são apenas números e alguns símbolos gráficos. Sendo que, no caso dos números, nós teremos um parâmetro classificado mais especificamente como parâmetro posicional. Por que parâmetro posicional? Porque esses dados identificados com números são exatamente os argumentos que são passados para a sessão do shell. Seja numa invocação de um script ou na invocação do shell numa linha de comando ou até uma predefinição da invocação do shell para alguma finalidade qualquer. Então, tendo argumentos passados na invocação do shell, você terá o registro de cada um desses argumentos em um parâmetro posicional. E esses parâmetros serão numerados na mesma ordem de ocorrência, dois argumentos na linha de comando. Então, parâmetro 1 será o primeiro argumento, parâmetro 2 será o segundo argumento e assim sucessivamente. Já os sete outros tipos de parâmetros que nós falamos antes, que em geral a gente chama de parâmetro especial, são apenas sete e todos eles são símbolos gráficos. Para visualizar isso, eu até fiz uma tabela. Mas antes da gente visualizar essa tabela, é importante que você entenda um detalhe. Variável você pode manipular, mesmo que sejam as variáveis especiais do shell, das variáveis criadas pelo shell e controladas pelo shell, aqueles nomes não estão bloqueados para uso, a não ser que eles tenham sido definidos na sua origem, seja lá onde eles tenham sido criados, como variáveis read-only, apenas para leitura. Nesse caso, esses nomes não poderão ser utilizados. Mas em geral, são poucas as variáveis do shell que tem esse atributo ativado, então você pode usar qualquer nome para identificar uma variável. Então você pode modificar, criar, etc. Já os parâmetros, sejam eles posicionais ou qualquer outro parâmetro especial, ou seja, os parâmetros que não são variáveis, não tem como a gente controlar. Quem controla é o shell. A gente pode até interferir, enfim, eu posso alterar alguma coisa que vai fazer o shell registrar em um determinado parâmetro um determinado valor, mas quem controla é o shell. Eu não posso chegar e criar uma variável com um nome, por exemplo, a gente falou de arroba, e dar a essa variável, ou atribuir a essa variável um valor, ou modificar o valor que já está registrado em um desses parâmetros. Então, isso tudo está no domínio do controle do shell, não do nosso controle. Então, isso é muito importante que você tenha em mente desde já. Mas, voltando à tabelinha, que eu falei que ia mostrar, eu tenho sete parâmetros especiais. Desses sete, os três primeiros que eu vou mostrar, são aqueles que têm alguma relação com os parâmetros posicionais, que é o caso do parâmetro cerquilha. A cerquilha, ela indica o número de argumentos recebido pela seção do shell, o arroba, que registra propriamente ditos os argumentos recebidos na seção do shell, e o asterisco, que faz a mesma coisa que o arroba. Entre o arroba e o asterisco, não há uma diferença prática, inicialmente, e a diferença entre eles só vai se manifestar em certas circunstâncias que nós vamos conversar daqui a pouco. Antes disso, é claro, quero mostrar os outros quatro parâmetros especiais, que são a interrogação, bastante conhecida, principalmente para quem assiste os nossos vídeos e participa dos nossos cursos sobre o shell. A interrogação registra o estado de saída do último comando. Se um comando terminar com sucesso, o valor registrado na interrogação será zero. Se terminar com um erro, pode ser qualquer valor, entre 1 e 255. Aí vai variar do programa e da sua forma de implementar as saídas de erro. Mas, enfim, o parâmetro especial interrogação registra o estado de saída do último comando. Isso é bastante comum. Existe um outro parâmetro especial cujo nome é cifrão, e também é bastante utilizado nos nossos cursos, principalmente aqui, nos vídeos. Enfim, dá uma olhadinha nas playlists dos cursos que vocês vão dar de cara com o cifrão muitas vezes. A expansão do cifrão, o cifrão utilizado para fazer expansões. Eu já vou mostrar isso. Mas veja, o cifrão, o identificador cifrão, o parâmetro cifrão, expande o número do processo da seção corrente do shell. É o PID do shell. Tá? Do shell. Qual shell? Da seção corrente do shell. Daquele que está em execução. Também relacionado com o número de processos, nós temos a exclamação. Só que, em vez de ser o processo da seção do shell, é o processo do último job iniciado. Job, para quem não sabe, é um processo que é iniciado para ser executado em segundo plano. Ou em uma execução assíncrona. E isso tem também mecanismos para que seja feito. Eu vou mostrar, mas quando isso acontece, esse processo é executado, ele vai ter um PID e vai ser tratado pelo shell. E a gente tem até algumas ferramentas para lidar com isso, como um trabalho. Ele vai ser colocado em segundo plano, mas através dessas ferramentas a gente pode trazer de volta a primeiro plano. A gente pode listar quais são os trabalhos em execução. Enfim, dá para fazer muita coisa com os jobs e tudo isso é controlado pelo shell, diferente de outros processos. E por último, nós temos o traço que expande as flags de início de uma seção do shell. Todo shell quando é iniciado é iniciado com uma série de opções. E essa série de opções fica registrada na forma de caracteres no parâmetro especial, traço. Antes de passar para os exemplos, eu só quero completar alguma informação. De que, por incrível que pareça, eu sei que, por exemplo, a exclamação e o traço são os parâmetros menos conhecidos. Eu posso apostar, traço e exclamação, pouca gente conhece. Mas eu acho que eles são muito específicos nas suas finalidades. Basta saber que eles existem e, se for o caso, opa, dá para usar para isso. Então, tudo é muito relativo. Mas os parâmetros mais utilizados, para mim, ainda são os menos conhecidos. Eu nem falo daquele desconhecimento do que pode ser feito com expansões de parâmetro em geral. Porque a gente sabe como expandir uma variável, sabe até um truquezinho ou outro de expansão com elas. Mas tem coisa abessa que o pessoal não conhece. E eu não estou nem falando disso. Eu estou falando de característica do parâmetro em si. E o arroba e o asterisco têm uma característica peculiar que eu acredito que pouquíssima gente conhece. O que pode causar, por um lado, algum problema na hora de implementar uma solução com Shell, de escrever linhas de comando, mas também pode representar um certo desperdício de recursos. Porque se você não sabe que a coisa funciona desse jeito, você nem pensa em utilizar. E aí a sua criatividade acaba sendo limitada. Então, eu acredito que a expansão do arroba e do asterisco, por um detalhe muito interessante, é o menos conhecido. E acaba sendo o mais utilizado e por isso também ganha importância. A gente vai ficando velho, o bigode vai caindo nos beijos. Veja bem, como é que é essa coisa. O arroba e o asterisco, quando expandem sem aspas, a gente não vai ver muita diferença entre eles. Porque ambos vão expandir os parâmetros posicionais, todos os argumentos que você passar para a sessão, separados por espaços. E aí é espaço, meta, caractere, espaço. Aquele que vai delimitar palavras na hora que o shell for fazer o processamento da linha do comando. Também acontece, na expansão do arroba e do asterisco sem aspas, aquela segunda separação de palavras. A primeira separação de palavras acontece quando o shell começa a processar a linha que você digitou e teclou enter. Então, se teclou enter, a primeira coisa que o shell vai fazer é separar as palavras da linha que você digitou. Ele vai procurar caractere por caractere, vai encontrar um meta-caractere espaço, por exemplo. E fala, não, aqui terminou uma palavra. Aí continua caractere, caractere, um outro meta-caractere, sei lá, um ponto e vírgula. Ah, aqui terminou outra palavra. E guardou o meta-caractere, ponto e vírgula. Ele sempre guarda os meta-caracteres também. E aí vai assim por diante. Isso é a primeira separação de palavras. Depois da separação de palavras, a segunda coisa que o shell faz é processar, é classificar os comandos e os operadores que ele encontrou. Então, através de operadores, por exemplo, ele vai dizer, ó, o comando terminou aqui, aqui vai começar outro. Aí ele vai ter terminando listas de palavras. Aí ele encontrou uma palavra que a gente chama de palavra reservada. e falasse, ah, aqui, ó, aqui vai ter um comando composto. Então, ele faz uma outra classificação, enfim. Nesse meio tempo, essas construções aqui, cifrão alguma coisa, por exemplo, ainda vão estar nesse mesmo formato. O shell ainda não entrou no processamento daquilo que a gente chama de expansões, que vai acontecer na terceira etapa. Na terceira etapa, existem várias expansões, expansões de chave, são as primeiras. Depois vem a expansão do tio. E, em terceiro lugar, o shell vai fazer a expansão dos parâmetros. E aí que entra os parâmetros como um todo e os vários tipos de processamento, de expansões que eles podem sofrer. O fato é que uma expansão de parâmetros é basicamente a troca de uma construção como essa pelas palavras correspondentes ou os dados associados a essa palavra, a essa construção, a esse identificador, desculpem. Então, uma expansão de parâmetros é a troca de um dado, de um identificador, por um dado na linha do comando, antes dessa linha de comando ser executada. Então, quando isso começar a ser feito, alguns dados desses vão conter espaços, quebras de linha, enfim, caracteres que podem ser usados depois dessa expansão ter sido processada, lá no final do processamento das expansões, como nova separação de palavras, novos separadores de palavras, desculpem, porque aqui a gente está falando do carácter que vai ser utilizado para fazer novamente, pela segunda vez, uma separação de palavras. As palavras resultantes das expansões de parâmetros. E é exclusivamente de expansões dessa terceira etapa, da terceira etapa de expansões. As expansões de parâmetros e as equivalentes, aquelas que são começadas também com o cifrão em geral. Então, isso aqui, quando a gente expande o arroba e o asterisco sem aspas, essas palavras resultantes vão passar por uma segunda separação de palavras normalmente. Então, o resultado é basicamente, o que eu passei como o primeiro argumento, espaço, espaço, segundo argumento, espaço, terceiro argumento, e assim até quantos argumentos houver na digitação da linha do comando. Mas, entre aspas, o parâmetro arroba e o parâmetro asterisco terão comportamento diferente. Também é comum que essa segunda característica aqui, que eu anotei, que nenhum parâmetro expandido vai passar pela separação de palavras. Mas, como eu estou apresentando um e o outro, eu só quero deixar claro que esse segundo ponto aí vai acontecer com os dois. A segunda separação de palavras não vai mais acontecer, nem para o arroba, nem para o asterisco. Por outro lado, o que vai acontecer, de acordo com o parâmetro, qual será o caractere utilizado para separar os parâmetros em si. Então, no caso do arroba, entre aspas, cada parâmetro é separado por um espaço, é expandido, separado por um espaço. Como ele não vai passar pela segunda separação de palavras, equivale a fazer essa expansão entre aspas. Quando a gente expande entre aspas alguma coisa, os caracteres que seriam caracteres especiais perdem as suas características especiais, perdem os seus poderes. Então, aqui a gente está falando de algo equivalente. Então, o primeiro argumento passado vai ser considerado como um todo, uma palavra só, o segundo uma palavra só, o terceiro uma palavra só, assim por diante, e todos serão separados obrigatoriamente por espaços. Então, essa é a característica especial do arroba, quando expandido entre aspas. Já o asterisco, quando é expandido entre aspas, o carácter utilizado para colar, vamos dizer assim, para unir essas várias palavras expandidas, será o primeiro carácter descrito na variável especial IFS, Internal Field Separator, que é a variável utilizada para determinar quem será o carácter utilizado para separar palavras lá na terceira etapa de processamento, quando houver o processamento das expansões de parâmetros. Então, os valores contidos, associados a essa variável, é que vão ser utilizados. No caso de separação, pode ter vários caracteres ali, todos eles serão considerados caracteres de separação de palavras. O que rolar primeiro vai ser utilizado. Já na hora de colar, vamos dizer assim, as palavras expandidas pelo asterisco, os parâmetros, os argumentos expandidos pelo asterisco, o primeiro carácter será utilizado. Se for espaço, aqui eu vou ter espaço. Espaço, espaço, espaço. Só que, independente disso, o que eu falei com vocês sobre a expansão com aspas? Você faz uma expansão de um identificador com aspas, vira uma palavra só. Então, as aspas são mantidas também. E é exatamente esse o ponto. Aqui, no final, a gente vai ter uma palavra só resultante. Será uma palavra só. Na expansão do asterisco, entre aspas. E só que, quem vai ficar aqui, unindo os argumentos que forem passados, será o primeiro carácter de IFS. Ora, IFS é uma variável, pode ser manipulada pela gente. E eu acabei teclando aqui, é isso que eu sei querer. Mas, enfim, beleza. Mas, você pode alterar o IFS. Se você pode alterar o IFS, você pode determinar qualquer carácter. E isso pode ser bastante útil, em algumas situações. O André, que é um cara bastante criativo, desde o início, mostrou-se brilhante no aprendizado do Shell. Ele pode ter algumas boas ideias com essa característica da expansão do asterisco. Então, vamos passar aqui para um pequeno, um rápido mão na massa. Eu acho que eu vou voltar aqui, inclusive, para o caso aqui das expansões do arroba e do asterisco, porque eu fiz um script, só para adiantar o nosso trabalho. Não é para entender o script. Eu só vou mostrar para vocês visualizarem as informações de onde vieram. Sobre os parâmetros posicionais. Então, cifrão é utilizado para você expandir qualquer parâmetro. Aí você vem com o identificador e acontece a expansão. Expandindo o parâmetro posicional zero, o que a gente tem, e a gente vai comprovar isso executando o script, o que a gente tem é justamente a palavra utilizada para invocar a seção do Shell. Então, no caso de um script, a palavra invocada lá na linha do comando, a palavra usada para invocar o Shell lá na linha do comando, vai ser justamente a invocação do nome do nosso script. Então, a gente vai ver isso lá. A partir daí, vem os parâmetros que, de fato, dizem respeito aos argumentos dessa invocação. Então, o primeiro argumento, é o parâmetro 1, o segundo é o parâmetro 2 e 3, como eu já havia dito. Para expandi-los, a gente coloca o cifrão. E é por isso que é melhor a gente dizer assim, cifrão 1 não é o parâmetro. Qual é o parâmetro? O parâmetro é 1. E o que é cifrão 1? Cifrão 1 é a expansão do parâmetro 1. Cifrão 2 é a expansão do parâmetro 2, assim sucessivamente. Ok, independente de quantas expansões de cifrão 1 ou 2 e 3 que eu venha fazer aqui no meu script, eu tenho uma quantidade de argumentos que, enfim, é totalmente livre lá na linha do comando, e eu posso ver quantos argumentos foram passados expandindo o parâmetro especial, cerquilha. Só para a gente relembrar, ele está aqui, cerquilha, número de argumentos recebidos. Aqui, eu vou, acho que eu vou comentar isso tudo aqui. Não, não vou comentar não. Eu já fiz o comentário, acho que eu tinha que comentar. Originalmente, eu já disse, o IFS é composto de espaço, tabulação e quebra de linha. Esse é o dado associado ao IFS por padrão. Quando você inicia a sessão, está sempre com esses três caracteres lá. Agora, você pode mudar. Como eu mudei aqui nesse script, para deixar outros caracteres quaisquer. Podia ser um só, mas eu quis mostrar que é apenas o primeiro que vai ter efeito para o que a gente quer. Então, a cerquilha, eu coloquei aqui, vai ser justamente o caractere que a gente vai utilizar como separador de palavras. Depois disso, dois pontos e o circunflexo, só para efeito de demonstração, para que vocês vejam que é sempre o primeiro caractere do IFS. Então, aqui eu fiz a alteração de verdade, aqui foi só um texto para que a gente visse o que está acontecendo. E aqui eu estou fazendo expansão do arroba e do asterisco sem aspas, e aqui é entre aspas. Observa que as aspas começaram aqui. As aspas não precisam ficar grudadas na expansão. Deixa eu... Aqui, olha. Não precisa ficar desse jeito. Basta estar entre aspas, né? Dentro de uma string maior e tal, entre aspas, não tem problema. É? Beleza. Então, olha. Deixa eu só salvar aqui, que eu não sei o que eu alterei, mas vamos salvar do mesmo jeito. Vamos lá para o shell e vamos executar, ó. Exemplo 1, né? Ponto sh, sem argumentos. Sem argumentos, eu vou ter parâmetros posicionais? É isso aí. Não vou ter parâmetro posicional nenhum, a não ser o quem? O próprio zero, né? Aliás, é interessante, o zero, às vezes, ele entra na tabelinha lá de parâmetros especiais como um parâmetro especial só. E os parâmetros posicionais são contados a partir de 1. Isso aí vai dar didática de cada um. Eu prefiro deixar os números como posicionais, porque a primeira posição, que é essa daqui, também é uma posição. Então, zero que seja, é uma posição e, portanto, é um parâmetro posicional. Não tenho outros argumentos. Vou executar. E está lá. observa aqui, zero, o parâmetro zero expandiu quem? Apenas o nome, a palavra, né? Utilizada para invocar essa seção do shell aqui na linha do comando. Exemplo, sh. Show de bola. 1, 2 e 3 não receberam dados. Normal. Você pode tanto expandir algo que não existe, quanto não prever a necessidade de expandir algo que venha a existir. Que é o que eu vou mostrar aqui agora, né? Porque o resto é tudo consequência de não ter argumento nenhum. Porque, veja só, eu posso colocar aqui, ó, A, B, C, D, C, D, E. Cinco argumentos passados para o meu exemplo. Deixa eu limpar e fazer de novo, ó. Aqui, ó. Dessa vez, eu expandi o ABC, ou seja, eu previ alguma coisa que podia ou não existir. Mas também, deixei de fora o D e o E, porque eu simplesmente não pedi para expandir. expandir. Essas coisas não estão amarradas umas às outras, sabe? A gente decide o que quer expandir, o que não quer. O dado está à disposição. A gente usa se quiser. Esse é o ponto, tá? Bom, de qualquer forma, para comprovar o que eu acabei de dizer, eu passei cinco argumentos na linha do comando e isso ficou registrado aqui na quantidade de argumentos na expansão que eu expandi com a expansão do parâmetro cerquilha, né? Então, ó, quantidade de argumentos está correta. Cinco. mesmo que eu tenha usado só três. Isso é irrelevante, tá, gente? E eu estou falando isso porque tem gente que acha que tem que, de algum modo, se você passou cinco, você tem que receber o cinco ou o contrário, né? Que se eu mandei expandir três ali, eu tenho que ter três argumentos. As coisas dependem, tá? A linha do comando e o que acontece no Shell tem um certo grau de previsibilidade, né? que você coloca ali, depende do que você quer fazer, mas as regras são bastante flexíveis. O dado estar disponível não significa que ele vai ser usado necessariamente, tá? Maravilha! Agora, aqui, ó, expandindo sem aspas, eu vou até pular essa parte, mas sem aspas, tanto faz o que acontece no IFS, porque aqui eu tenho cinco palavras, simplesmente cinco palavras separadas. Todos os argumentos, cada um deles, foram passados para os parâmetros posicionais e com a expansão do arroba, esses parâmetros estão separados com espaços e com o asterisco é a mesma coisa, separados por espaços e vão passar por uma segunda separação de palavras. Não é o caso desse nosso exemplo, não existe isso acontecendo aqui. Mas, com aspas, observa aqui, ó, o nosso IFS passou a ter o primeiro caractere, a cerquilha, com a expansão do arroba, é basicamente a mesma coisa de cima, porque nós não temos palavras que vão precisar ser novamente separadas, né? Aqui eu tenho caracteres muito simples, não há uma segunda separação de palavras. Mas, olha aqui, ó, o asterisco expandiu os cinco parâmetros como uma palavra só, utilizando o primeiro caractere de IFS como o caractere que faz a união. Quem era o primeiro? A cerquilha. Então, é cerquilha. Se eu voltar aqui no meu script agora e tirar a cerquilha, eu aqui, eu vou mudar tanto na definição real quanto na definição do, da variável, enfim, tanto no exemplo quanto na variável de verdade. Até me enrolei aqui. Mas, ó, vou salvar. E vou lá para o meu shell, vou limpar e executar o mesmo comando por enquanto. Repare que agora o IFS primeiro caractere é dois pontos. Então, o caractere de cola utilizado na expansão do asterisco, entre aspas, é o dos pontos. Legal pra caramba isso. E, a gente viu muito já sobre o arroba, entre aspas, ele é até bastante conhecido, mas o asterisco, entre aspas, é pouco conhecido. E só pra dar um exemplo onde isso vai fazer diferença, e antes de fazer qualquer coisa aqui, eu vou passar duas palavras para o meu script dessa vez, ó. Luiz Carlos, tá, e Helena. Agora, por conter um espaço, esse argumento aqui, por conter um espaço, se eu expandir, se eu expandir, seja pelo cifrão 1, porque ele é o primeiro argumento, ou pela expansão do arroba, ou do asterisco, sem aspas, o que eu vou ter é um processo, lá no processamento das expansões, eu vou ter que passar pela nova separação de palavras. Então, o resultado aqui serão duas palavras novas. Tá, eu terei Luiz e Carlos como palavras separadas. Mas vamos ver isso aqui na prática, ó. Então, ó, não dá pra ver assim, desse jeito, na expansão do arroba, não dá pra ver diferença na expansão do asterisco sem aspas, mas eu digo antecipadamente que são três palavras que nós temos aqui, eu vou comprovar, mas enfim, agora, entre aspas, você não vai ver muita diferença quando expandir com o arroba entre aspas, por causa da forma que a gente está fazendo, a gente está fazendo eco, eco, não deixa a gente ver isso com clareza, mas aqui eu já tenho uma palavra só, como Luiz Carlos, como uma palavra só, porque não acontece essa separação de palavras que separaria Luiz e Carlos, tá? E aqui embaixo, dá até pra comprovar isso, porque o arroba também não, entre aspas, não deixa que aconteça uma nova separação de palavras, e de fato, quando acontece separação de palavras, a gente esperaria encontrar outra coisa que não o espaço, no caso do asterisco, e manteve o espaço, ou seja, Luiz Carlos é uma palavra só, porque as palavras que estão sendo separadas agora, são Luiz Carlos como um todo e Helena, e é nessa união das duas que foi incluído aqui um dos pontos, que é quem? O primeiro carácter de IFS. Só pra deixar, pra dar um exemplo, aqui no próprio terminal e mostrar consequência visual, mais visual disso, eu vou fazer um exemplo que eu sempre repito nos cursos, então vai ser super rapidinho, tá? O 7 eu vou usar, o comando interno 7 eu vou usar pra definir argumentos para a minha seção corrente do Shell. Então eu vou fazer isso digitando os mesmos que eu usei antes, ó, Luiz Carlos e Helena. São os dois argumentos que eu tô passando pra seção corrente do Shell. Então se eu fizer aqui, ó, eco cifrão 1, Luiz Carlos, eco cifrão 2, Helena, ok? Beleza! Em vez de eco, pra que a gente visualize um pouco melhor a separação das palavras, eu vou usar o printf, porque o printf permite que eu formate cada um dos argumentos que for expandido. Então, eu guardo o lugar do argumento expandido, cada um deles, com o percentual s. O percentual s vai significar um argumento expandido. Tendo 10 argumentos, ele vai aplicar esse percentual s a 10 argumentos. um por sua vez. E qual é a formatação que eu quero fazer desse argumento? Eu quero incluir, depois dele, uma quebra de linha. Então, eu expando, expando não, eu indico aqui o caractere barra n, que é uma representação da quebra de linha no formato ANSI C. Então, quebra de linha. E de onde vem os argumentos? Da expansão, vamos começar com a expansão do arroba, que o pessoal usa mais, não sei porquê. Eu também, mas também não sei porquê. Então, tá. O que a gente espera encontrar? Sem aspas, todos os argumentos são separados, são expandidos, separados por espaço. Beleza. Então, vou ter Luiz Carlos, espaço Helena. Mas, ao ser processada a expansão, vai acontecer uma segunda separação de palavras. Então, os argumentos que o printf vai enxergar no final desse processamento serão Luiz, Carlos e Helena. Três argumentos. Tá. É isso que vai ser, vai estar disponível ali para o printf. E a gente comprova como. Bom, cada um deles vai receber uma quebra de linha. Então, tem que ver três linhas impressas pelo printf. E não foi o que aconteceu. Por quê? Porque eu andei brincando aqui. E está lá, três argumentos, Luiz, Carlos e Helena. Foi isso que o printf viu antes de ser, no momento em que ele foi autorizado a ser executado. Que a execução do comando printf e seus argumentos foi iniciada pelo shell, de fato. Foi providenciada pelo shell. Então, eu tenho três argumentos ali. Se eu fizer com asterisco, o resultado será exatamente o mesmo. Ó, Luiz, Carlos e Helena. Né? Mesmo resultado. Significa o quê? O argumento Luiz, Carlos e o argumento Helena foram expandidos separados por espaços. Depois disso, por não ter sido expandido, entre aspas, o argumento Luiz, Carlos, tendo um espaço lá no meio, foi de novo separado em dois. Por quê? Porque por padrão, o IFS contém três caracteres. Espaço, tabulação e quebra de linha. E o primeiro deles é o quê? E o espaço. Então, o espaço está ali, né? Para separar palavras. Então, nós temos três palavras resultantes que vão entrar como argumentos do printf. Todo o trabalho de processamento do shell é para isso. É para dizer com que argumentos você vai ter, você vai executar o comando que você está escrevendo. Então, o comando que você escreve é transformado antes de ser executado. Para justamente determinar uma série de coisas ali, a maioria delas, argumentos. Então, beleza. Mas, eu falei então que a diferença é que entre aspas, eu vou voltar aqui para o arroba para finalizar, porque está chegando no final, a expansão do arroba entre aspas já faz com que aquela parte onde acontece uma segunda separação de palavras não seja processada. Então, basicamente, é a mesma coisa. o Luiz Carlos foi separado de Helena, só que Luiz Carlos passou, dessa vez, não passou, na verdade, não passou pela segunda etapa de separação de palavras, tendo sido aquele espacinho entre Luiz e Carlos, tendo sido mantido como um caractere espaço normal. É por isso que fica dessa forma. E, para finalizar, o que todos querem ver é a expansão do asterisco, entre aspas. de novo, aqui, só para deixar claro, o asterisco sempre vai resultar, entre aspas, a expansão dele, entre aspas, sempre vai resultar em uma palavra só na linha do comando. Só que, o que vai diferenciar aqui no caso, é que caractere vai ser usado para separar os parâmetros, que, por sua vez, também não vão passar pela segunda etapa de processamento, de separação de palavras. E aí, está o resultado. Luiz, Carlos e Helena. Só que a gente mudou o IFS? Não, a gente não mudou o IFS. Então, quem é o separador ali? Quem é o caractere que está separando, que está unindo essas palavras? O caractere de cola ali, que está unindo as palavras, é o próprio espaço. Por que espaço? Porque espaço é o primeiro caractere em IFS. eu posso mudar IFS, por exemplo, para que, como eu fiz lá no script, para que seja o caractere, sei lá, mais. Mudei para mais. Então, se o IFS agora tem o caractere mais, quando eu fizer novamente essa expansão do asterisco, entre aspas, o que eu vou ver é Luiz Carlos, Luiz, espaço, Carlos, e o caractere de cola será o mais. Para colar com quem? Luiz Carlos com Helena. Então, o mais apareceu entre Luiz Carlos e Helena, mas o espaço de Luiz Carlos é mantido. Por quê? Porque não aconteceu a segunda separação de palavras. Entendeu? Esse é o grande barato e é isso que é pouco conhecido. Assim como, na verdade, a grande maioria das pessoas desconhece todas as possibilidades de expansões de parâmetros em geral. Mas se eu tiver que escolher algo que é menos conhecido sobre parâmetros especiais, é justamente a expansão do próprio arroba e do asterisco. Principalmente do asterisco que eu acho que é a menos conhecida. Como é menos conhecida ainda o mecanismo que está em jogo nessas duas expansões. Então, eu acho que isso aqui é uma contribuição bastante útil. E apenas para complementar, já que nós temos dois outros parâmetros especiais pouquíssimos conhecidos, eu vou limpar aqui para passar rapidamente por eles. Bom, começando pela interrogação só para a gente dar uma relembrada. Então, veja, eco do cifrão da interrogação. Aliás, eu vou fazer uma coisa antes de que o meu AP arrependa. Repara que aqui, eu mudei o IFS. E como a gente está trabalhando com expansões e tal, eu vou restaurar o meu IFS. IFS igual a expansão de caracteres ANSI-C, ou seja, para que os caracteres ANSI-C que eu utilizar sejam transformados nos respectivos caracteres de controle, né? Então, aqui ele é espaço, barra T e barra N. Então, eu restaurei o meu IFS, tá? Maravilha. Posso até ver aqui nessa última expansão, está lá, o mais agora não está sendo usado, é o espaço que está sendo usado, tá? E agora sim, vamos falar da expansão da interrogação. Para a interrogação, vou usar dois comandos internos que não fazem nada. Um sai sempre com sucesso, o outro sai sempre com erro. O que sai sempre com sucesso é o comando interno TRUE. TRUE não é uma uma constante lógica booleana que não, tá? TRUE é um comando mesmo que não faz nada, só sai com sucesso. Então, executando TRUE e em seguida expandido a interrogação, o que eu tenho é a expansão do valor de um valor que representa sucesso no shell. E esse valor é sempre zero. Zero é sucesso. Qualquer valor diferente de zero é erro. Executei TRUE, então eu devo ver expandir zero. É certeza, tá? Da mesma forma, se eu executar FALSE que não faz nada e sempre sai com erro, eu vou ver que aqui a expansão e a interrogação deve mostrar algo diferente de zero. Por padrão aqui, tá tudo programado pra que seja um esse valor no caso desses comandos internos aqui. Mas poderia ser qualquer outro valor, por exemplo, se eu fizer aqui LS banana que é um arquivo que não existe, eu tô mandando o LS imprimir dados sobre listar um arquivo que não existe, ele vai sair com erro, né? Dá até uma mensagem de erro pra gente e se eu chegar a expandir agora a interrogação eu vou ver um valor diferente de zero. E esse valor não vai ser 1, tá? Vai ser 2. Isso é importante saber porque muita gente fala, ah, 1 é erro e 0 é sucesso. Não. 0 é sucesso e qualquer valor diferente de 0 no máximo de 255 porque não há nenhum retorno de erro maior que o 255 é erro, né? Então, 2 ali, por exemplo, é erro, tá certo? Isso é muito utilizado pra debugar, né? Você saber, você já deixa ali programado, né? Porque, ó, se acontecer isso eu quero que ele me mostre aqui, dê o retorno de erro 2, 3, 4, enfim, aí você já sabe em que parte do seu código aconteceu o problema, né? Então, é uma forma de debugar também. Tá? Isso é assunto pra outros vídeos. Mas, ó, vamos completar aqui, então, esse é o parâmetro especial interrogação, bastante usado pra verificações, assim, desse tipo de debug e tal, mas principalmente pra demonstrar essas coisas, né? Sucesso e erro. Porque não é legal usar a expansão de interrogação pra tomar decisões. Não é necessário, não é impossível. Dá pra fazer. mas não é absolutamente necessário expandir pra depois comparar quando a maioria das estruturas, maioria não, todas as estruturas do Shell que trabalham com condicionais, todas elas trabalham já fazendo o teste, já verificando o estado de saída do último comando. A gente não precisa expandir para usar. a própria condicional já utiliza o estado de saída para determinar as suas decisões, as consequências de uma condição, tá? Da execução de um comando. Enfim, assunto pros cursos também, eu sempre recomendo que vocês assistam. E vamos pra expansão do cifrão, o próprio cifrão. Então, só pra deixar aqui registrado, né? Eu vou expandir o PID da seção corrente. O que é a seção corrente? A seção que a gente está trabalhando, eu estou trabalhando com uma seção do Shell Bash aqui, né? Expandindo o cifrão, eu vou ver o PID dessa seção. Tá lá, 2, 1, 3, 7, 7, 4. Se eu executar aqui o PS, que vai mostrar o que está em execução nesse terminal, né? Os processos que estão em execução nesse terminal. E repara aqui, 2, 1, 3, 7, 7, 4 é exatamente o Bash que está rodando neste terminal aqui agora. Então, cifrão expande o processo da seção corrente, o PID da seção corrente. Se eu mudar de seção, se eu criar aqui uma seção filha, por exemplo, né? Iniciar com o Bash mesmo, invoquei o Bash e iniciei uma seção filha. Repara que até o prompt é diferente, tá? Porque o prompt lá de cima eu defini temporariamente para fazer essas demonstrações. E esse aqui que apareceu agora é o padrão que está no meu Bash RC. fazer a mesma coisa com o cifrão, ou seja, a expansão do cifrão. O primeiro cifrão é o que se usa para fazer expansões e o segundo é o identificador. É muito louco, mas é isso. Então, tá lá. Eu apertei essa chave aqui sem querer. Vou fazer de novo para ficar bonitinho, né? Olha lá, agora sim. 2, 2, 1, 700. Vou fazer o PS nessa nova seção do Shell. 2, 1, 3, 7, 7, 4 e essa é a seção mãe, aquela que está lá em cima. Já 2, 2, 1, 7, 0, 0 é exatamente o que expandiu com o cifrão. Essa é a seção filha, tá? Eu vou terminar essa seção filha com o Exit e vou limpar porque está mais que claro que faz a expansão do cifrão que também é bastante comum principalmente nos nossos cursos. Eu uso bastante para demonstrar uma série de conceitos, tá? Vamos àquele que é relativamente menos conhecido porque também é um mecanismo pouco conhecido essa coisa de Jobs, né? O mecanismo dos Jobs é pouco conhecido e não tem em tudo quanto é Shell. Eu estou a falar aqui evidentemente dentro do contexto do Bash. O que é para começar um Job? É qualquer processo que você inicie na seção do seu Shell para ser executado em segundo plano. Por exemplo, se eu fizer aqui Slip 5, executar esse comando Slip 5, o comando, Slip não é comando, comando é tudo que eu estou digitando, tá gente? Não confunda. Slip 5, dei Enter, repara que o Slip ele entra em espera por 5 segundos até devolver o controle de execução para a minha seção do Shell. E aí está liberado para executar qualquer outra coisa. Se eu fizer Slip 5, por exemplo, e echo OK numa lista de comandos, então isso aqui é o encadeamento incondicional. O segundo comando será executado incondicionalmente após o término do primeiro. O ponto e vírgula está aqui. Este é o operador de controle que diz isso. Então o que acontece? Slip 5 entrou em espera por 5 segundos e libera a execução para o Shell novamente. E aí o echo OK é que é executado. Então com esse operador ou simplesmente sem indicar nada, fazendo uma coisa depois da outra, o que acontece é que todos os processos, cada um por sua vez, é executado em primeiro plano. Para que eles sejam executados simultaneamente ou como a gente diz, assincronamente, eles precisam, algum deles precisa estar em segundo plano porque o terminal só pode mostrar uma coisa de cada vez. Então quem vai para segundo plano? Bom, vai para segundo plano aquele processo que for seguido do operador de controle de execução assíncrona. O exinho comercial, um só. Como ele é um metacaracter também, ele pode estar junto aqui, separado, tanto faz. Apareceu, ali ele vai separar a palavra, vai separar até comando. É a mesma coisa que o ponto e vírgula. O ponto e vírgula também é um metacaracter, e é um operador de controle. Mas veja, se eu fizer isso agora, repara que o prompt foi liberado instantaneamente para eu digitar outros comandos. E ao mesmo tempo, aparecendo duas informações, um número, um entre colchetes e esse outro número. O primeiro é o número do trabalho, é o número do job. Já o segundo é o processo deste comando. que como ele, a gente já viu que o sleep vai ficar cinco segundos, ali em execução, em segundo plano, a gente não vai saber do término dele, mas, se eu der enter aqui ou fizer qualquer outra coisa, eu vou ver uma mensagem do Shell informando que o processo um foi concluído e qual era o comando desse processo. Eu não vejo de novo ali o o PID. Se eu fizer aqui, aliás, eco da expansão da exclamação, que esse é bem pouco conhecido mesmo, eu vejo qual foi o último processo que foi colocado em segundo plano. Está vendo? Isso porque o Shell vai manter isso no histórico de execução em segundo plano. O Bash vai manter esse histórico. Então, eu tenho aqui, 222038 é o mesmo processo do último comando que foi executado em segundo plano. E esse último, ainda posso fazer até mais umas brincadeiras aqui. Vou fazer Slip 5 de novo. E aqui, no mesmo encadeamento, eu vou colocar esse segundo também em segundo plano. Então, eu tenho dois processos rodando em segundo plano agora. E eu vou fazer o eco da expansão da exclamação. logo em seguida. O que eu pretendo ver aqui? Eu pretendo ver a mensagem do processo 1 com um PID, que vai ser outro totalmente diferente. Vou ver a indicação do trabalho 2 com outro PID e logo em seguida eu devo ver o PID do último trabalho colocado em segundo plano. Então, vamos ver se isso vai dar certo. Olha lá, certinho. Processo do trabalho 1, processo do trabalho 2, e o processo do trabalho 2 obviamente foi o último a ser colocado em segundo plano e está aqui, 222257. Exatamente o mesmo. Por último, eu até criei um script para esse e eu acho muito legal porque é uma das coisas menos documentadas e talvez fosse importante para entender alguns mecanismos do shell, porque o shell funciona de uma forma ou de outra dependendo da forma que é executado. Eu vou voltar aqui para os scripts. para mostrar o script 2. Rapidinho aqui, eu juro que estou terminando. Dessa vez eu estou terminando mesmo. Esse script aqui ele tem uma complicaçãozinha a mais, eu só vou dizer o que ele faz. Basicamente, eu posso executar sem argumentos ou com argumentos. Que argumento eu quero ter? A expansão do traço, que é esse menos conhecido de todos, eu acho, que é o parâmetro menos conhecido de todos. Então, se eu passar uma expansão de traço aqui para o meu script como argumento, ele vai mostrar o que cada letrinha daquelas flags de início significa. E é basicamente o que eu estou fazendo nesse loop aqui embaixo. É a única diferença aqui, o único detalhezinho é que se eu não passar argumento nenhum, ou seja, se eu não tiver o primeiro parâmetro posicional, aqui, o parâmetro 1, está vendo? Eu vou expandir por padrão aqui dentro o traço. Aí será a expansão do traço sendo feita na seção do shell do meu script. Então, eu vou pegar de outras seções e também, se eu não passar argumento nenhum, eu vou pegar a expansão do traço do meu script, na seção do meu script. Dito isso, para a gente fazer essa demonstração, eu vou executar aqui de várias formas. Então, ponto barra exemplo 2, sem argumentos. E veja, aqui se trata da expansão do traço dentro do contexto da seção do meu script. E eu só tenho duas letrinhas, duas flags, H e B. O que elas significam? Agora que veio aqui o término do slip, está vendo? A informação vai entrar depois em algum momento. Mas veja, o que isso significa? O H significa que ele vai memorizar a localização, o shell vai memorizar a localização de comandos à medida que eles são procurados. Que comandos procurados? Na verdade, utilitários, utilitários como o LS. A primeira vez que você usa na seção, o shell tem que fazer uma procura. Depois que ele acha em algum lugar, ele já deixa isso em uma tabelinha de hash para acelerar uma segunda execução do LS. E isso ele vai fazer com qualquer utilitário que envolva o script, ou qualquer coisa que envolva a localização em caminhos de diretórios. Eu vou colocar agora, só para vocês verem isso, se eu fizer executar o comando interno hash, eu vejo tudo que está armazenado. Então, ls, bash, exe, que é o ls que eu estou usando na verdade, ps, slip, tudo que a gente usou está registrado nessa tabelinha para acelerar uma próxima invocação desses utilitários. E o B maiúsculo? O B significa que ele vai expandir chaves. Expansão de chaves é aquela, que a gente pode expandir listas de palavras. Por exemplo, de 1 a 5, eu vou expandir 5 palavras, que são 5 números em sequência. 1, 2, 3, 4, 5 são 5 palavras. Mas também pode ser usado para expandir listas, realmente listas de palavras, como A, B, C, onde a gente pode acrescentar prefixos e sufixos. aqui eu poderia, só para demonstrar uma utilidade, colocar o sufixo .txt, porque isso aqui geraria 3 nomes que eu poderia usar para criar arquivos, por exemplo. Então, expandiu 3 palavras, A.txt, B.txt, C.txt. Então, o shell vai processar isso ou não? SP, maiúsculo, está dizendo que vai. Então, isso é uma opção na inicialização, na invocação do bash. E está lá presente o B maiúsculo. Vamos limpar aqui, vou fazer de novo a execução direitinho, sem argumentos. Agora eu vou expandir o traço aqui. Lembrando que a expansão vai acontecer antes do script ser executado. Então, quando o script foi executado, ele já vai receber aqui essas caracteres das flags. o traço não vai ser expandido depois, vai ser expandido antes do script ser executado. Deixa eu ajeitar aqui. Então, beleza. O que foi expandido? H, I, M, B, H, S. Isso foi expandido aqui, antes do script ser executado. E o que significa? O H a gente já viu, é coisa do hash. O B maiúsculo é a mesma coisa. E o I? I indica que está no modo interativo. M, controle de trabalhos habilitados. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco dos comandos executados em segundo plano. E esse M aqui, ele é habilitado apenas no shell interativo. No não interativo, olha só, no meu script eu não tenho esse M. Lembra que eu falei que a gente só gerenciava jobs pelo modo interativo? Está aqui. A ausência do M é uma confirmação disso. B maiúsculo já falamos e o H maiúsculo habilita a substituição de histórico de estilo. Repare que o H maiúsculo também não está ali no modo não interativo. O que significa que eu só posso fazer isso aqui, por exemplo, exclamação eco. E ele executa o último eco que estiver no histórico novamente. Ele mostra para mim qual é o comando e executa. E eu poderia fazer também sei lá, LS beleza e fazer exclamação exclamação que é a repetição do LS. Então, esse tipo de substituição do histórico com a exclamação é a opção determinada com a flag H maiúsculo e repare que no modo não interativo a gente não tem isso. e por último aquele S porque eu também posso passar argumentos para a seção do BEST de várias formas. Um seria pela própria linha do comando na forma de argumentos e a outra é na forma aliás na forma de argumentos é óbvio tanto que a gente está vendo isso mas eu posso passar comandos por uma string utilizando a opção traço C a opção traço C posso passar uma string para ser executada pela nova seção do Shell pela seção filha que é iniciada e por último a gente pode passar por hereString por pipe eu ia falando hereString porque hereString é uma forma de pipe mas a gente pode passar por pipe a string que será executada na nova seção do Shell e só para demonstrar isso aqui rapidamente então veja eu posso vou fazer as três formas de execução por exemplo echo ps sei lá é a string que eu quero passar por pipe para a invocação do bash para a nova seção do bash e aí ele vai executar ps vai sair então eu passei eu iniciei o bash para executar essas strings podia ser um script completo isso também dá ideia para a gente a outra forma que eu falei seria o contrário aqui eu estou passando já que eu quero que a string seja ps eu posso fazer diretamente assim o bash menos c e a string é ps então eu não preciso passar por pipe então está lá mesmo efeito só que dessa vez olha a diferença eu não tenho o registro aqui da seção mãe da seção filha eu poderia talvez aqui fazer algo assim antes do ps eu vou mandar ele executar um comando nulo dois pontos ou seja vai fazer nada vai sair com sucesso e antes não vai fazer diferença mas se eu tiver que executar depois o shell vai ter que estar ativo para executar aí eu vou ter aí sim uma nova seção do shell fora isso ele nem é registrado ainda pelo ps a gente não vê isso o shell sai antes de ser registrado pelo ps é muito legal né mas enfim essa aqui é só uma divagação não sei nem se eu vou manter isso no vídeo se eu vou cortar continuando eu posso até aproveitar isso né e chamar o nosso script pela última vez para ver o que acontece né numa expansão do traço mas de de uma invocação do shell para executar uma string e aí eu vou fazer aqui ó bash menos c e a string vai ser eco a expansão do traço só que um detalhe né eu não posso fazer isso aqui eu estou invocando duas coisas numa mesma linha de comando isso não vai funcionar porque bash simplesmente seria visto como argumento do meu script então eu tenho que expandir a saída desse comando e a gente faz isso com uma substituição de comando que também é uma das expansões do shell né o cifrão aqui na frente então ele vai executar o bash menos c em segundo plano que não deixa de ser uma execução assíncrona também né e só para pegar a saída deste eco cifrão traço nesta seção do bash aqui que está sendo iniciada e aí a gente vai ver o que vai ter como flags e olha lá as flags agora incluíram além do hb de uma seção não interativa comum como do script inicialmente e o c agora porque apareceu aqui ó opção c isso entra como flag tá que interpreta uma string de comandos eu posso fazer a mesma coisa para para isso daqui ó echo aí eu faço um pipe disso para o bash vamos ver se muda alguma coisa mesma coisa e dessa vez não apareceu o c ó mas é a mesma coisa de uma seção seção filha não intera é de uma seção do shell interativa recebendo dados pela por pipe tá porque uma seção interativa também pode receber dados por pipe por isso que o s está presente em ambas mas agora aqui ó recebe comandos por pipe pela entrada padrão tá isso aqui é muito legal muito interessante mas de novo pode ser pode ser útil para determinar condições de execução de scripts enfim manipulação de flags porque não são só essas né deixa eu ver aqui se eu pegar aqui ó além do que está lá se eu colocar traço x tá o traço x entrou aqui com uma flag isso você pode querer o traço x ele vai mostrar as expansões né na seção do na seção iniciada né no script enfim vai mostrar as expansões já que o mais aqui essa foi uma das expansões foi uma das expansões ocorridas na execução da seção do shell isso aqui é usado também para debugar código e finalmente ele apareceu aqui tá enfim a utilidade quem vai dar é a gente né porque primeiro você tem que ter um problema segundo você tem que se colocar na posição de quem tem a obrigação de solucionar o problema terceiro você vai ter que entender o problema isso já é o começo de um trabalho com método aí você vai descrever a solução em língua portuguesa né enfim na forma de palavras de uso cotidiano descrevendo os processos que vão levar aquilo que você acredita que seja uma solução você vai pegar essas descrições vai escrever em código e é nesse processo que a gente chama de implementação que o conhecimento desses detalhezinhos pode fazer diferença aí a gente vai descobrir se é útil ou não porque mais útil não existe existe útil ou inútil né isso aqui tem a sua utilidade para alguma finalidade e quase tudo é assim senão não valeria a pena ainda manter o código lá nos repositórios né então gente espero que vocês tenham gostado eu sei que foi bastante longo mas eu não consigo fazer um vídeo que despejando o conteúdo sem dar uma base para vocês sem pensar aqui ao mesmo tempo em experimentos e tudo mais e eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo Tira a Dúvida não esquece de deixar o seu like de compartilhar e principalmente deixar sua pergunta lá em blauaraújo.com barra TDS eu já ia me esquecendo tá legal abração gente fui